Justino sempre gostou de fazer lanches fora de casa. Depois que ficou cego há nove anos, percebeu as dificuldades que os deficientes visuais enfrentam nos bares e restaurantes. Às vezes o próprio garçom, do atendente, não quer ele ter todas as opções que estão no cardápio. Porque às vezes são muitas, então ele não tem essa disposição. Então pode oferecer pouca coisa e até a questão do preço, da informação errada do preço. Nesta lanchonete em Brasília, Justino tem a facilidade de consultar o cardápio em Braille. Se a gente for um cardápio em nossas mãos, a gente tem essa possibilidade de escolher o pedido, ver o valor com muito mais comodidade. A gente tem essa preocupação em dar essa informação para todos os clientes de maneira igualdade para todos. É direito de qualquer consumidor ter acesso a informações sobre produtos e serviços. Para garantir esse direito aos deficientes visuais, um projeto de lei em análise no Senado quer tornar obrigatória a oferta de cardápios em Braille, nos bares, restaurantes e lanchonetes de todo o país. O projeto determina que cada estabelecimento tenha pelo menos um cardápio em Braille. Quem descumprir a norma paga multa de R$ 100. Isso é uma política de inclusão social das pessoas com deficiência visual. Então é um projeto importante. A proposta é criticada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. O cardápio em Braille, no valor médio aqui de Brasília, está em torno de R$ 100, R$ 100 e poucos. E se você tiver que alterar o cardápio, cada vez que você alterar um preço ou um item do cardápio, é inviável se conseguir fazer cardápio em Braille uma vez por mês ou a cada dois meses em um restaurante. Além disso, a Brasel informa que no Brasil existe um milhão de estabelecimentos. A maioria opera no sistema self-service. É praticamente impossível se fazer um cardápio em Braille para um restaurante self-service. Porque a decisão do cardápio é tomada em cima da hora, de acordo com o que está disponível no momento, o que está com preço melhor no mercado. E você não vai conseguir fazer um cardápio em Braille todos os dias. Não é porque existem outros restaurantes que não têm um cardápio fixo, é que nós deixaremos de oferecer um instrumento importante para as pessoas com deficiência visual. Importância que Justino resume numa frase. É a questão da autonomia, da independência do deficiente visual. De ele poder ter a liberdade de sentar ali e estar escolhendo o que ele quer, sabendo o valor certinho, sem que a gente precise de um interlocutor, de alguém que peça para a gente.